Fala galera beleza antes na área que mais uma vez o canal do beco games e mano galera vamos estar jogando hoje com essa arma aí mano xk8 mano eu sinceramente acho que eu nunca joguei com ela o Giggs falou que é boa mano Giggs falou que a mata pra cacete né vamos ver né arma sozinha não faz nada né mano tem que ver se o noob aqui vai colaborar aí né mano tá ligado bora lá galera bora lá galera foda mano servidor tá tudo cheio quer dizer servidor tá vazio e a sala tá tudo cheio o que é isso mano recuo altaço vocês viram de perto o recuo foi gigantesco o cara que esse cara tá off mano vou voltar lá ai tá off nada mano vai mano vai trouxa que ele tem fácil ai 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 to meio pra dentro mano um animal mesmo a arma é forte mano só que sei lá mano parecia que o recuo dela é off pra cacete só que dá uma cara mano só que a caixa que ela é forte só que a caixa que ela é forte ó corre 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 velho meu deus recupere isso ai mano Que doido barreiro Carrega tudo ai 100% de novo Ah não, vai pra correria de novo Tem elite aqui Ai ai Meu Deus Corre Berg Corre Berg Não mano, nem quando eu jogava Eu ficava sempre daqui No inicio mesmo, sabe Quando eu comecei a jogar o carro dele, os caras vinha daqui Não pegava estudo Opa Tem ninguém ali não Corre Corre Esperar a ação de pontinho Porra, será que o cara colocou 3 contra 3 só Meu Deus Tentei costurar o carro Mas ele tá no respawn ainda Porra, eu que sou ruim Acho que eu sou ruim Ela é mal não O cara tava nas minhas costas Devia ter matado ele lá Quer dizer, eu tava nas costas do cara Você é louco, mano Eu acho que o cara ia correr, mano Sei lá Ai meu Deus A arma é boa, mano Eu que sou ruim Eu falei, mano A arma é forte pra caralho Eu sou ruim, mano Você é louco Acerte a agulha Ai Vou recuperar ali, mano Na moral Pô, não vai entrar mais ninguém não Caralho, mano Acabou Acabou Pô, já não tem ninguém O cara ainda fica off, mano Nossa senhora Que isso Aquece a agressividade toda Olha o Voraneu aí, mano Pô Pô, mano Os caras entram e saem toda hora Um kill toda hora Um kill toda hora De graça Assim, mano Aí não Pô, não tem graça Não A arma também É boa até agora Hum Dei mole Dei quase, mano Início da rodada Ixi Muitas granadas, né É um mamadouro Outra Cê é louco Ah, cê é lá dentro Não vai ter que tomar, gente Não entrou ninguém, achei que tinha entrado mais gente O Elite aí boiou nessa terra Eu quero ter colocado mais gente Os medkits aqui Vou dar uma volta aí Calma cara, tá xingando aí Hoje em dia os cotocos tudo grau Só para quicar Matei com outra arma Nessa arma, opa, nessa também não Eita porra Quem disse que isso é problema meu Tipo isso, ai 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 Nossa senhora O cara pelou mesmo Meu deus do céu Os cara pelou com a dos da Max Pelou com a dos da Max É isso mesmo Não tem problema A dos da Max Nós passa na Na da Ruxa O cara dos da Max que eu tirei uma pistolinha Ou não né Ai Doze da Max sem almoço Deu ruim mano Carai burracho Esse cara tá aqui Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Eles tão aqui Ai 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 Cê é louco Peguei até a arma errada No desespero Meu deus Corre Berg Meu deus do céu Berg Meu deus do céu Berg Corre Berg Meu deus do céu Meu deus do céu Corre Berg Mataram o cara ali Berg Meu deus do céu Tô sozinho mano Ahhhh Não tem graça não mano Só que eu mato ele na faca Hehehehe Hehehehe Hehehehehehe Caralho mano Caralho Caralho Berg Cê é louco Que cegada Olha o recuo dela mano É mano A mira dela é igual da Não não é igual não A mira dela é top mano Só que Como eu não gosto de jogar no pack fire Tem a manha pra matar mano Ai ai Tô escutando passo mano Tô escutando passo Tô escutando passo Acertado Ufa Entrou mais gente Ufa Deu para ver como meu Acertado Entrou mais gente lá ufa Cê é louco ảm O cara ficou aqui não, opa, agora vai lá, toma, não vai morrer na bomba, eita desdama, carai borracha É galera, o vídeo pode ficar muito longo não, mano, mas nós vamos aí, manterá 20kg nós termina o vídeo Carai, mano, esse cara é rato, cara é rato aí, mano, tem cara que tem a manha, não sei apesar Carai, o cara me deu uma lana, porra mano, morre, 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 morre Carai, o dedão do gureira, as vezes faz, né mano, nem sempre, não é fácil O que esses caras entram pra ficar off, mano, eu não entendo isso Bora, falta um kill só, né Eita porra O satanás tá aqui perto, mano Onde tá o Lucifer aí, mano Mostra ele O poder de Jesus Vou cantar pra ele Sai da frente, satanás Carai, dedão do gureira Valeu não, mano Carai, mano, o dedão do gureira faleu de novo Acho que eu vou mudar minha tática, né O dedão do gureira não tá dando certo mais não, mano Tchau Tchau Tchau